Errei com a cidade de Manaus em 2017, quando eu virei vice do Eduardo. Não pelo Eduardo. O Eduardo me respeitou, eu respeito o Eduardo. Feliz do Estado que tem o Eduardo e o Omar no Senado, porque se não fosse os dois, nós estávamos acabados. A Zona Franca não existia mais e é preciso fazer justiça com as pessoas. Mas eu errei em 2017. Quase que um sentimento de traição com as pessoas. As pessoas me enxergavam como alguém para inaugurar um novo tempo na política. E quando o PL me negou a legenda, se eu pudesse voltar no tempo, mas engenheiro de obra pronta é fácil, o certo era eu dizer, então eu não sou candidato a nada. E eu teria me preservado mais para frente. Mas aí é algo que eu não sei se é defeito ou se é qualidade. Eu não sei me omitir. Eu não sei dizer, olha, como eu preciso preservar a minha vida política, é melhor eu não me meter nessa história, deixa o Estado fazer o que bem entender, que depois lá na frente eu vou estar mais forte. Eu não sei fazer isso. Eu tenho opinião sobre tudo. Isso é uma qualidade ou é um defeito? Eu acho que tem hora que acaba, do ponto de vista eleitoral, virando um defeito. Mas eu sou transparente com as pessoas. Por isso tanta gente não gosta de mim. Mas também tem um monte de gente que gosta. Eu não faço política para ser amado por todos. Nem dá, né, Marcelo? E dá mais na política. Nem dá. Só tem um jeito de você ser amado por todos. É você não ter opinião. É ficar, sabe, virar uma leismo ali no meio da política. Não, isso aqui é impopular, eu não me meto.